Hello my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, CryptoBR para comprar sua Trezor One IT, Bitcoin Trade para você comprar bitcoins a partir de 25 reais, CryptoSteel para gravar suas palavras de recuperação no aço. E o QX, a Exchange Internacional, em breve vou fazer um tutorial. Sobre a CryptoBR, vai ter hoje uma live que vou fazer com o Jefferson sobre segurança, sobre a Trezor e um novo produto também que a gente está introduzindo no mercado. Uma nova carteira bem mais fácil de utilizar. Para quem queria novos modelos, a gente está trazendo novidades. Beleza? 8 horas da noite aqui no canal. E Trezor já tem no estoque. Se você quiser comprar, a gente está enviando dos Estados Unidos, mas as pessoas que compraram já na pré-venda, já estão recebendo. É só dar uma olhada nos stories lá do Instagram da CryptoBR, tá? É arroba CryptoBrasil. Bom, vamos lá. Esse título aqui, o que é isso, hein? Essa aí vai para a capa. Cerca de 1.500 bitcoins são perdidos por dia, aponta relatório. Essa é uma matéria da CryptoFácil. Vamos dar uma olhada nessa matéria e o que acontece. Na matéria diz que todos os dias os usuários de bitcoins perdem 1.500 bitcoins. Lembrando que hoje, por dia, são minerados 900 bitcoins. Isso aqui dá o valor de... Deixa eu fazer o cálculo aqui. 900 bitcoins. Dá 9 milhões de bitcoins por dia. Ou seja, está perdendo mais bitcoins do que é minerado por dia. Aí, Dilson, como que isso é possível? Vamos lá. Primeiro vamos para a matéria e depois nós vamos aprofundar nesse tema. Então, nesse relatório divulgado recentemente, segundo esse documento, o bitcoin são irreversíveis. Óbvio, né? A gente já sabe. Bitcoins perdidos devido a erro de envio, chave privada perdidas, recompensas não reclamadas por mineradores, morte dos seus detentores e outras causas. Portanto, o número excede os cerca de 900 BTC que são produzidos diariamente, como eu falei. Então, bitcoins perdidos. Para chegar a esta conclusão, a empresa Ken Islas Digital Research declarou com base nas pesquisas anteriores. Desde 2010, 4% em circulação dos bitcoins são perdidos anualmente. Esse é um valor bem alto. Assim, considerando essa informação, a oferta atual disponível de bitcoins seria cerca de 13,9 milhões, ou seja, quase 25% a menos do que os 18,5 milhões que foram extraídos até agora. As conclusões da Ken Island corroboram com o resultado da investigação da Chain Analysis, que realizou em 2017. Na ocasião, a empresa demonstrou que 2,7 a 3,9 milhões de bitcoins foram perdidos para sempre, o que representou entre 17% e 23% do capital daquela época. Só que há controvérsias nisso. Embora cada vez que o bitcoin é perdido, ele se torna mais escasso, mais difícil e mais caro, para quem detém bitcoin, eu ia trazer um cálculo aqui, eu esqueci de falar, mas, cara, se cada pessoa quisesse comprar, do mundo quisesse ter bitcoin, você teria 0.000000 alguma coisa. E se você tivesse 0.038, você teria 1% dos mais ricos, que deteriam mais porcentagem de bitcoin na carteira, para você ter uma ideia. Isso aí pelo número de pessoas, tá? Então, nessas controvérsias, nem todos concordam com o relatório da CIDR, que também garante que a quantidade de BTC de circulação nunca ultrapassará 14 milhões. Em uma resposta ao tweet de Timothy Persson, diretor da empresa de pesquisa, várias pessoas levantaram a hipótese de dúvidas, tá? Que também o economista-chefe da China Lase disse, Supor que as taxas históricas de perdas continuam as mesmas de agora, os preços estão altos e as práticas de custódia são melhores e mais seguras. No entanto, outras investigações relatam que perdas de bitcoin significativamente são menores agora. Mas, de fato, é difícil precisar a quantidade de bitcoins perdidos. Isso porque é aqueles que não se movem há anos e também foram roubados e que, em muitos casos, também não se foram movimentados. Dessa forma, é praticamente impossível determinar quais os bitcoins são ou não acessíveis. Porém, o próprio Satoshi Nakamoto considerou o bitcoin perdido como uma doação para todos. Então, disse ele, as moedas perdidas apenas fazem as moedas de todos valerem um pouco mais, disse ele na época. Então, isso é verdade, tá? Uma boa parte dos bitcoins perdidos não vão ser recuperados. Isso é bom para o mercado, gera mais escassez ainda do que a gente já tem e torna o bitcoin um ativo cada vez mais precioso. E tem muita gente que está em hold e, até hoje, não mexeu no bitcoin. E não vai mexer, igual eu falei no outro vídeo, o cara da MicroStrategy falou que comprou o bitcoin para não vender. Aí, vieram com uma notícia tal que ele falou que poderia vender qualquer bitcoin a qualquer hora. Eu vou colocar bem aqui na tela o que ele falou. Não há verdade nas histórias que circulam o que atualmente e especulam que eles não hesitariam em se desfazer do 38.250 bitcoins da MicroStrategy. Se os rendimentos de um ativo alternativo aumentassem. Isso é jornalismo criativo. Então, ele mesmo falou que é mentira essa história. Ele falou que eles iam desfazer dos ativos de bitcoin se tivesse outro ativo valendo mais. Como ele já falou várias vezes, o diretor CEO da MicroStrategy considera o bitcoin uma boa reserva de valor, melhor que muitas outras reservas. E que não podem ser acessadas por governos tiranos. Enfim, como eu falei no outro dia, via satélite você pode rodar a sonora de bitcoin e fazer sua transação sem precisar da internet. Em breve, eu vou trazer um vídeo para fazer isso via rádio. Já tem via SMS. Na Venezuela, o pessoal está fazendo isso. Para você ver, quanto mais tem proibição no país, mais criativo fica a tecnologia. E o desenvolvimento cada vez melhora. Isso aí sempre acontece com a tecnologia. Quando o governo, as empresas, a indústria, qualquer pessoa tenta impor barreiras. A tecnologia vem com outras formas. Isso aí é igual a indústria da música, dos games. Vieram, na época tinha o Napster da música. Isso aí só empurrou para a criação do torrent. Que distribui qualquer tipo de filme, série hoje em dia. Não impede você ter uma série que lançou ontem. Hoje você pode baixar. Antigamente eles processaram a empresa. Agora com o torrent, é o mesmo funcionamento do bitcoin. São várias cópias ao redor do mundo. Não tem como precisar quem são as pessoas. Isso que já tentaram processar as pessoas. Mas aí você usa um proxy, você usa um VPN. E pronto, já mitiga esse problema. Ou seja, a tecnologia está aí cada vez mais para avançar. E, como eu falei, né? Cara, é bom você ter um pouquinho de bitcoin para o futuro. Por quê? Porque, cara, os governos só fazem cagada. Eu estou falando aqui, faz tempo. Quem comprou, quando eu falei, em 2018 na baixa, está ganhando três vezes mais. Isso aí, claro, quem comprou na alta, recuperou, vai recuperar agora. Recuperou nessa última alta. Mas o cara fez o preço médio, está muito no lucro. E, cara, o mercado só está começando. Agora que nós estamos tendo empresas, as pessoas estão entendendo que são criptomoedas. As pessoas estão chegando para mim. Ah, Edilson, isso fora da euforia e de alta. Não tem essa euforia do bitcoin a 20 mil dólares, todo mundo. Não. Igual eu falei, amigo meu, trabalha para o Estado, fiscal, preocupado com a moeda local que está esfarelando. Eu falei, cara, eu já venho falando há anos isso aqui. E você acha que eu estou falando loucura, que eu estou falando do fim do mundo. Aconteceu na Venezuela, está acontecendo na Argentina e não duvide acontecer no Brasil. Tenha uma reserva de segurança, seja em outras moedas. Não tente ficar rico da noite para o dia querendo acertar a shitcoin que vai te deixar milionário. Beleza, você quer colocar um pouco na shitcoin? Perca seu dinheiro do jeito que você quiser. Só não acredita em promessas estratosféricas, rendimentos diários, mensal. Não existe rendimento fixo, tá? Nesse tipo de renda variável que são as criptomoedas. É um mercado variável, assim como ações. Tenha um pouco de cada, diversifique. Não fique achando que o governo não vai estragar sua moeda. O real, só no começo do ano, perdeu quantos por cento? 40, 50% do poder de compra. Estava a 3 reais, chegou a quase 6. O cara comprou bitcoin, ganhou na valorização do bitcoin e na desvalorização do dólar. Tanto que o bitcoin, para chegar nos 20 mil, tem que dobrar o valor. Eu estou fazendo esse vídeo na quarta-feira, mas estou lançando hoje, quinta-feira de manhã. Mas em real, para ele bater a máxima histórica de hoje, ele precisa aumentar nem 20%. Ou seja, cara, olha a diferença. Quanto que a moeda real desvalorizou. Então, tenha bitcoin, tenha criptomoedas. Pode ser qualquer outra criptomoeda que você quiser. Mas tenha um pouquinho a mais de bitcoin. E faça um hold consciente, aos poucos, sem pressa, com o dinheiro que você possa perder. Pode ser que eu estou falando aqui, repetindo 300, 300 vezes aqui. Mas tem que repetir para as pessoas darem valor. Eu estou falando aqui, quem seguiu o que eu estou falando desde o primeiro de janeiro, está no lucro muito. Claro, por isso que eu falo para colocar um valor baixo, dinheiro da Ping e não do leite. Porque se o mercado cair, você tem que aguentar essas quedas e vai ser natural. Vai ter injeção de dinheiro, vai vir muita coisa, vai rolar. Pode ser que demore para o bitcoin ter uma alta revolucionária. Pode ser que não seja esse ano, pode ser que seja ano que vem, não importa. As criptomoedas, a tecnologia está aí. Está funcionando 24 horas por 7. Irreversível, não é igual o pixel. Bitcoin se enviou. Até hoje eu não vi nenhuma transação em bitcoin voltar. Comigo nunca aconteceu isso. Claro, pode ter o double spend. Se você fizer uma transação com uma FII baixa e mandar uma FII mais alta, isso aí pode acontecer. Mas eu nunca vi acontecer e tem que ter alguns fatores técnicos. E se você esperar três confirmações, é quase impossível voltar a transação. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz com reação de cartaz. E fui!